Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adalhornt. E é o seguinte, rapaziada, hoje vocês estão vendo que tem um dia muito chuvoso aqui em casa, tá ligado? Tá chovendo aqui bastante. E, velho, minha mãe me pediu pra me buscar minha irmã na escola hoje, porque hoje ela tava ocupada. E não ia conseguir buscar ela, tá ligado? Eu falei, não, eu busco, só que tem um problema. Eu tava sem carro, tá ligado? Minha Porsche, pra quem não sabe, rapaziada, estourou a turbina, eu voltando lá de Porto Rico. E estourou a turbina e, infelizmente, ela tá lá na oficina. Como eu tô sem carro, eu pedi o Camaro do Gui emprestado e o Gui me emprestou. Obrigado, Gui. Então, mano, ó, eu fiz um vídeo testando a lealdade dos meus amigos pra ver quem me emprestava carro agora que eu tô sem. E o Gui me emprestou o Camaro. Então, tô de Camaro e vou buscar minha irmã de Camaro no colégio agora, mano. Então vai ser muito top, de verdade. Tinha cachorrinha, muito inteligente, que fica sempre churra. Mano, vamos lá, então? Não é você não, Sky. Pula no coronário, vem. Vem, vem cachorro, vem. Vamos lá, coronário. Let's go, mano, eu vou lá buscar minha irmã. Valeu. Valeu, então. Olha isso. Mano, olha o cara. Olha o narco do cara que tá suave hoje. Olha o Gui, obrigado, mano. Tô trabalhando, mano. Cuidado na chuva. Minha mãe falou isso tudo. Sorte que eu não escutei. Aí, ó. Só cuidar na chuva aqui. O Camaro se treia. Pode deixar, Gui. Obrigado, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Quero ver a reação da minha irmã também. Sabe por quê? Ela... Eu tô com dor de garganta, tô tomando água gelada. Minha mãe vai me matar se ela ficar vendo isso ali. Vai? Tô tomando uma aguila, hein? É o que a mãe fala. Mano, é agora. Ai! Tá isso caindo também. Nossa. Você deixou o teto aberto. Mano, eu tô com dor de garganta, velho. Essa chuva. Ai, Gui, obrigado. Quero ver a reação da minha irmã. Até porque eu acabei de pegar o carro do Gui. E ela nem sabe que eu vou... Tá de camarada. E ela nem sabe que eu vou buscar eu. Então, isso que é o legal. Como que eu levanto esse banco? Volante. Aí, ó. Top. Nossa, o Gui é pequenininho, né? Gui é lindo. Nossa, que eu tô batendo a cabeça no teto. Mano, o que que tem aqui pra nós pegar do Gui? O carro. Falta um guetorio de moeda. Um aradinho. Não, não tem muita coisa, não. Ó. Nossa, velho. De camarão. Camarão. Você tá maluco, velho. Faz tempo que eu não tenho de camarão, rapaziada. Nossa, minha lenha está toda suja. Cheia de gotículas. Aí, ó. Vocês estão me enxergando melhor? Aí, ó. E agora? Vocês estão? Mano, bora nessa. Buscar minha irmã. Ela sabe que não vai buscar ela? Não. Ela sabe que não vai buscar nada. Ah, eu lembrei. Lembra que eu falei que eu sei o que que eu tinha que falar? Ah. Que eu esqueci? Ah. Lembra? Aquela hora? Lembro. A carteira do Gui, mano. Nossa. Tava no carro, eu tinha que dar pra ele. Ah, agora eu vou lembrar. Agora eu vou pegar o cartão dele e vou bater o seu carro, Gui. E eu vou falar, Gui, rapaz, desci seu carro. Aí, obrigado, Léo. Fala, mas foi com o seu cartão. É mesmo, e eu sei assim. Você sabe assim? Aham. Depois não abastece, então, pra ele. Não demorou. É todo ele. Mano, olha esse camara aqui, velho. Que louco. Camara amarelo, capô pretão. Sabe quem me alopou, né? Uhum. O mais brabo. Que da hora, mano. Faz tempo que eu não adicam a mara, hein? Que doideira, mano. É estranho, né, velho? Daqui a frente, né? Eu tô assim, ó, tentando chegar à frente. Rapaziada, é muito estranho. Mano, bora lá. Rapaziada, já estamos no caminho, na escola da minha irmã. Mano, que saudade que eu tava dentro das Camaro. Você tá doido, velho. Ó o barulho disso aqui. Olha. Mano, é muito... Mano, o V8, tá ligado? É muito bravo. Você tá doido, velho. O barulho é o único do Camaro, mano. É verdade. Que da hora. Gui do céu, você tá na nave, hein? Meu amigo. Agora eu quero ver a cara da minha irmã. Na hora que você chega, a de Camaro. A nave é do colégio dela, velho. Mano. Tipo assim, ela não tá nem esperando. Ela nem sabe, né? Ela nem sabe. Que ela vai naquela, que ela sei que vai, né? Tá ligado? Então, eu quero ver a reação, tá ligado? Cara. Vou chegar. Tá pega. Tá pega. Eu não troquei a marcha, o bagulho. Meu bar. Pega. Nossa, é da hora demais, velho. Você tá doido. Aí, já chegamos na escola da minha irmã. Mano, eu lembro uma época que eu busquei a Nath na escola, mano. Com o Camaro amarelo do Renato. Tipo, foi o primeiro carro esportivo que teve na casa, tá ligado? Vai milhão, né? Primeiro Camaro da vida foi o Camaro amarelo que eu busquei a Nath. Eu comecei, tipo, uma série, mano, muito tempo atrás, buscando minha irmã, a Nath, no colégio de Hornet. Passou ano, passa ano e... Eu voltei pro Camaro buscando a minha... Minha irmã tá doido, velho. Sabe quebrado. E aí, mano? Tá na boa? Conhece minha irmã? Minha tita tá aí? E aí, Léo? Minha irmã tá aí? Minha irmã tá aí? Tá. Chama ela lá, então. Ô, Léo, você... Eu vi uma briga ali, Léo. Você é? Que é? É, Léo. Uma briga, você viu, Léo? Que briga? Pera foto, Léo. Copiar, Léo. Que piada, tá louco? De amanhã, Léo. Que isso? Ô, Léo, vamos tirar uma foto? Vamos? O que que tá acontecendo? Você é maluco? Eu entendi. Bora. Valeu, Léo. Que isso? Pera aí, Léo. Pera aí, Léo. Que briga é essa? Segura aí. O que que tá acontecendo? Esse povo tá maluco. Na época eu não era assim, não. Pô, que briga que é essa? Ih, não é com a minha irmã, não, né? Fala comigo, desgrava. Não, sua irmã, ninguém rela a mão nela, não. Ah, isso aí. É relar o carro de pancada. Boa, boa. Falou, Léo. E aí? Falou. De boa? A foto. Alô, cadelo? Cadelo. Falou, Léo. Falou. Os caras, Léo. Ô, mas eu entendo isso. Sabe que é? Quando a criança não tem muito assunto pra falar, tá ligado? Aí, tipo, o que que é legal na escola? Ele fala, briga, briga, briga. Aí o cara falou, você viu a briga que teve de manhã no colégio? Tá ligado? Ele tenta puxar um papo, mas ele não entende nada. Não entende nada. Como assim? Que que é isso? Que briga? Eu falei, minha irmã, tá doido? Tá louco. Cadê a roneteira, Léo? A roneteira? Vixe-maria, chovendo, não dá pra andar, não. Maio, maio, falar uma coisa pra você. Tá brabo, hein? Cadê minha irmã? Ó, cadê minha irmã? Busina aí, Léo. Busina aquela pared. Pronto, não é assim, não. Mas tem muita gente. Busina aquela pared. Vai, velho. Falou, maio. Marca você lá. Demorou, tamo junto. Marca lá pra não ganhar o seguidor. Viado, se eu fosse eu não passar por aqui, não. Fala, velho. Nossa, se eu fosse eu não passar por aqui, você vai perder a sua irmã de vista. Por quê? Viado, porque não vai dar certo isso aí. E aí, moleque? Fala. Caramba, mano. Quando eu não passar, velho. Mano, não passa aqui. Não passa. Vai bater. Mano, criança é muito legal. Você fala assim, e aí, ele? E aí, o quê, mano? Pra não ser terê. Tá ligado? Ah, cara. Tirar o C, mano. E aí, cara? Tô de boa. Esse cara. Seu cu e sua borra. Que? Que isso? É, moleque. Os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia é mais ou menos desse jeito. Os tiktokers. Aí, rapaziada, saindo. Aqui, tem que trocar o freio, ó. Viado, a hora que sua irmã sair, vamos cantar parabéns pra ela? Pra zoar ela? Pra todo mundo? Do nada. É, pra não passar vergonha. Pra ficar zoando ela. É, dá um salve aqui. Cadê? Que isso? Dá um salve aqui, ele. Seu cu no meu bim-bim. Vê, a hora que sua irmã saiu, né? Quando parabéns pra ela. Demorou? E aí? Vai ser engraçado, velho. Hoje foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei no colégio no horário certo que o povo tá saindo. Que o povo realmente tá aqui, ó. Eu vou até marcar esse horário pra mim vir de Porsche, causar aqui na frente. É mesmo, é mesmo. Anotei, que horas são? É, ué. 5h40. Estuda? Tem que estudar mesmo. Se só vem pra escola sem estudar, não vira. É mesmo, é mesmo. Olá. Mano, fica todo mundo falando da minha irmã, ela fica morrendo de vergonha. É o Léo, mano. Olha que ela chega, olha. Salve aí, quebrada. Almoçava aí. Acabou a bateria da minha câmera porque o funcionário, o coronado do meu cameraman, não colocou bateria. E aí? Já é, mano. Só na boa? Tá, pega. A gente tá fazendo uma mega... Um mega evento. E aí? Ô, Tchis! Achei! Do nada. Ô, Tchis. Entra aí, Tchis. E aí, mano? Eu vou entrar aí? Oi, mano, e aí dos vídeos lá? E aí de boa, cara? É a minha irmã dos vídeos lá. É a minha irmã? É a minha irmã. O povo quer buscar a rapaziada lá, o povo tá bravo comigo. Eu não, eu vou tirar. Bora, bora. Mas vamos ali embaixo que o povo tá bravo já comigo. Mas vamos tirar a thumb. Como que eu vou entrar aqui? Bora. Oi, Tchis. Vem buscar a C. Pabinho, Pabinho, Pabinho. Vai pra cá, vai, vai cá. Aê, ó. Uhul. Viado, o povo ficou bravo, hein? Viado, acabou com o mundo. Bora, bora, bora. Ô, mas não sabe aqui no vídeo aqui, então? Ah, porra. Vamos, Tchis. Tchis, vamos ver. Tchis, vamos ver. Tchis, vamos ver. Tchis, vamos ver o seguinte. É... Não sei. Não sei também. Vamos tirar foto com a rapaziada aqui, rapaziada. Já que daí bota. Vai, patrônio, pra calçada aqui, ó. Vamos organizar esse negócio. Coronel, vem pra cá com esse carro aqui. Encostamos o carro aqui. Só pica pra calçada e o povo passa ali. Hã? Não, tá top aí. Que erro. Não, tô topo, velho. Não, né? Não, não. Viado. Não, gente, não... Ó, vai pra rua aqui. Meu Deus, vai pra calçada. Aí, ó, olha. Já sei. Eu vou pra calçada daí, né? Porque aí o povo me segue, ó. Olha lá, viu? Aí. Olha lá. Agora. Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí. Eu vou... Quando a minha Porsche... Você diz que minha Porsche quebrou, né? É. Quando a minha Porsche voltar, arrumar, eu vou vir aqui de Porsche aí, na forma bagulhada, ó. Que dia, Paulo? Que dia? Vamos arrumar, não. Vamos arrumar, tá? Quando não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, tá liberado. Que dia. Que dia, não tá? Quando não tem dinheiro. Vamos ver, gente, vamos tirar foto. Vocês estão tirando foto, estão voltando aqui. Vamos lá. Vem, eu vou lá pra mim. Dá um abraço, uma perda de mão. Quem quer tirar uma foto, você é muito bem. Caralho, o Leuque é isso aqui, o Leuque é o Leuque. Eu não leu. Bora, bora, bora. Eu não leu. Tchau, gente. Valeu. Vem. Entra lá, Tito. Deixa eu entrar lá atrás. Cadê, Tito. Mãe de vergonha. Chama. Chama. Mano, o Caleb faltou hoje. Viado. Oi, esse Caleb, ó, se ferrou. Quem que é o Caleb? Ele faltou hoje? Ele falou. O Caleb vai chorar, velho. O Caleb tá... O Caleb faltou. O Caleb faltou. Se ferrou, coitado. Tchau, gente. Tchau, galera. Cuidado pro Caleb. Gente. Letícia do céu. O que que é isso? O que aconteceu? O que é isso, galera? Vem, eu falei pra vocês, apagada. Eu nunca cheguei no horário, na hora da saída certinho. Exatamente. Pô, começou a ter confusão lá atrás, e carro na rua, e povo estressado, e tipo, minha irmã que chegou, aí, criançada, tinha foto, e abraço, e zaz, e zaz, e povo bravo, e pai bravo, e todo mundo bravo, e quem não tinha uma foto... E carro nas valetas, e pinga, e... Tinha povo feliz, e aí, tinha povo feliz, e povo bravo, e tinha povo muito bravo, e povo muito feliz. Foi da hora demais, né? Foi massa. Tô muito margolha. Amanhã, Letícia, vai voltar na escola como? Tira uma foto comigo. Vai voltar pra moda na escola amanhã. Gente do céu. E você sabe que você pode fazer? Um vlog na escola daí. Não vou pensar nisso. É legal, hein? É mesmo? Rapaziada, vocês querem que minha irmã grave um vlog na escola, tipo, na sala de aula, tal, pá, celular? Não dá lá, né? Pode celular. Você tem amigo nessa escola? Essa escola é nova, né? Meu irmão não tem amigo, gente. O que é ser amigo da minha irmã aí? É descomunidade. É, faz o seguinte, cobra a minha irmã pra fazer um vlog na escola. Vou deixar o canal da minha irmã aqui no link na descrição, e cobra ela no vídeo dela pra ela fazer um vídeo na escola. Pode ser, então. O povo curte, você viu? Todo mundo que tá aparecendo no vídeo. Fala assim, ó, tô gravando vídeo aqui, rapaziada. Vai todo mundo, pá. Então pode ser, então. Pode ser. Demorou? Demorou, então. Mas é da hora, eu vou querer assistir. Eu queria voltar pra escola, só pra mim gravar vídeo na escola, que seria mó da hora. Mas tem um povo muito, tipo, a juventude de hoje em dia, sabe? Ah. Fala assim, e aí? Ele fala, e aí, o que? Ele, e o que? E aí, eu, eu. Pega o cheio e seu avô, tá ligado? Tipo, mano, não tem visto moleque brigando comigo. E aí, ele? E aí, o que? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Não é isso? Tita, busquei o C, a mãe falou que não podia, não podia, não podia vir. E eu tava sem carro, porque o carro não ia, e aí a gente camara pra buscar o C. Eu não sabia que ia dar essa repercussão toda. Não, eu fiquei com muita vergonha, eu falei, gente. Não, pra mim, eu ia buscar o C, você ia entrar no carro e coisar. Só que aí, aquele povo que o Gusnou lá atrás, aí ia quebrar. Falei, agora eu vou sair, agora vocês vão esperar. Mas, é isso. Vamos voltar pra casa, e a mãe só vai te buscar lá em casa de noite, tá? Beleza. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Mano, vocês gostaram desse vídeo, mano? Foi muito da hora. Vocês curtiram? Vocês curtiram mesmo. E, mano, quando a minha Porsche ficar pronta, eu vou lá de novo, Tita. Se prepara, vou te buscar de Porsche, da hora. Mano, vai ser da hora demais, e quando o Renato me interessar a Porsche, eu também vou. Demorou? Demorou, então. Eu fico com muita vergonha, mas eu tô muito feliz. Tá feliz? Você tá roca igual eu, né? Eu tô muito roca. Mano, acho que o clima de Londrina, que é calor e muda, é a voz, né? Muda também. Muda também. Mano, então é isso. Deixa esse vídeo por aqui, se você gostou. Deixa o like, rapaziada. Valeu, falou aí. Tchau.